Mas assim ó a localidade aqui, só tem 3 de 100% Deus O que tem esse negócio de dar é esse um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho A dica é o que é 100% Deus, tá bem? Então vamos lá É 100% Deus, não dá pra ser menor Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor, Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus O ar que eu respiro, eu sei que vem dele Os passos que eu dou, também é por ele Se tem que me levanto, sou guardado por ele E pelo meu trabalho, agradeço a ele É sempre o Senhor do Deus, não dá pra ser não Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor do Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus Se chegar a doença, a cura vem dele E se tem saúde, porque recebe dele E se ando tranquilo, a segurança é dele Fica todo o trabalho, 24 horas, sou guardado por ele Mas é sempre o Senhor do Deus, não dá pra ser não Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor do Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus A família que tenho é uma bênção dele E se tem pão na mesa, agradeço a ele E como vou pagar se até eu sou dele? Então vou usar o que ele me deu Pra louvar a ele É sempre o Senhor do Deus, não dá pra ser não Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor do Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus É meu irmão, tudo na nossa vida tem que ser 100% Deus Nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho Na nossa igreja, 100% Deus meu irmão A família que tenho É uma bênção dele Se tem pão na mesa, agradeço a ele E como vou pagar se até eu sou dele? Então vou usar o que ele me deu Para louvar a ele É sempre o Senhor do Deus, não dá pra ser menor Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor do Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus É sempre o Senhor do Deus, não dá pra ser menor Se ele me deu tudo, então tudo é do Senhor É sempre o Senhor do Deus, assim creio eu Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus Corpo e coração e o meu amor é só pra Deus